O número de denúncias de assédio moral aqui no estado de São Paulo aumentou 120% em 5 anos. São mais pessoas encorajadas a colocar um ponto final em casos recorrentes de desrespeito em ambientes de trabalho considerados doentes. Quem já viveu uma situação envolvendo assédio moral dentro do ambiente de trabalho sabe como essa questão é delicada. Além do medo das consequências, muitos trabalhadores dependem do emprego e por isso é comum que se sintam confusos e não saibam como lidar com a situação. Foi o que levou esta jovem, que prefere não mostrar o rosto, a guardar por 6 anos a pior experiência durante o primeiro emprego que ela teve. Ela sempre xingava de burra, precisa de mais atenção, ou por que você está fazendo desse jeito, eu nem te ensinei a fazer dessa maneira, ou incompetente, então sempre tinha algo para machucar mesmo, à frente dos clientes, nunca sozinha. Foram 5 meses de assédio, xingamentos. Foi quando eu falei que não dava mais, porque eu não estava disposta a contar para ninguém, não estava disposta a sair dali por conta da minha casa, as coisas financeiras. Toda empresa conta com imposições e cobranças, que são comuns, mas em determinadas situações esse comportamento do assediador passa a ser frequente e acompanhado de condutas que humilham, constrangem ou causam estresse excessivo ao funcionário. Os autores até equiparam o assédio moral a um copo, em que você coloca um pouquinho, uma gota de água a cada dia, e aí todo dia é aquela pressão, aquele tormento, e o copo vai enchendo, vai enchendo, chega um momento que ele transborda. Então o assédio moral, ele seria, grosso modo, ele seria mais ou menos isso, aquela conduta reiterada, continuada, e chega um momento que a pessoa pode até explodir. Um levantamento especializado em serviços contínuos para gestão de riscos identifica o assédio moral como a principal situação denunciada nos canais de denúncias de 213 empresas brasileiras. Entre 2008 e 2017 foram registradas mais de 21 mil relatos. Em 2017, oito em cada dez empresas tiveram ao menos um caso, o que levou a uma média de quase 30 denúncias de assédio moral recebidas ao longo do ano. O aumento pode decorrer das pessoas conhecerem melhor o que é o assédio moral, terem mais conhecimento sobre isso, por ações da mídia, enfim. E a partir desse conhecimento, verificarem que a sua situação naquele dia a dia se enquadra no conceito de assédio moral. E a partir daí, comecem a fazer essas denúncias. E também pelo fato de as pessoas também passarem a ter acesso a meios de denúncia, que hoje existem, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho recebe denúncia pela internet. Saber identificar e atuar de forma rápida permite a interrupção de um processo que traz graves consequências tanto para as vítimas quanto para a própria organização. Nesta empresa em Aracatuba, a mudança no comportamento do colaborador pode ser um indicativo de que algo está errado. Se acontecem várias quedas de rendimento no mesmo setor, aí tem algum problema não só com aquelas pessoas ali, é com o setor ou com o gestor. Pois é, e quem se identificou com essas situações tão graves deve denunciar, viu? As denúncias podem ser feitas no Ministério Público do Trabalho da sua cidade ou pela internet. Aqui no Oeste e Noroeste Paulista, o site é prt15.mpt.mp.br. Está aqui na sua tela.